Fala aí galerinha, tudo beias aqui quem? Fala Vitor Traz, é mais um vídeo dessa vez que vocês estão aqui para mais um vídeo de bom rolar, estou no celular do Caio e esse vídeo vai aparecer nos dois canais, fala aí Caio, nossa fala outra coisa A gente vai jogar esse joguinho aqui Play, bora lá, dois players e bora lá Gol, meu Gol, meu, 2 a 0 Cara, parece que é burro, quem que sou eu Gui? Eu não sei, só sei que eu vou fazer gol Eu voei e sumi, ó, vou pra você Eu sumi, meu carinha sumiu Vamos começar bom, nossa 3, 1, comecei Nossa, Vitor, oh, oh, oh Não, 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 não Que coçou? Vocês dois aqui, doidão A bola tá livre, a bola tá livre Cadê os meus carinhas? Isso sim Eu saí Aqui Eu fui embora Gol Meu Cadê? Nossa pessoal 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 Nossa Que jogo merda Verdade o cara que escreveu Não é chato mas também não é legal Para de dar Hadouken na minha cara Eu nem estou te vendo Gol meu Galera eu vou ganhar Vou ganhar Melhor de 5 Melhor de 5 Melhor de 5 Eu não sei o que é mas é melhor de 5 Pá Nossa Não Como? Gol meu Você viu essa? É meu 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 de aço Isso Por favor Vai de aço Vai de aço Eee Isso aqui está muito bom Nossa eu pulei lá em cima Olha isso Vai 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 Nossa, subiu os dois É eu que sou ruim Ganhei de novo O que você tinha? Sei lá Ok, ok Vai Você já fez dois gols, três gols Opa, quatro gols Não, isso tá bugado Ganhei Não, isso bugou Ganhei Mas bugou, não vale? Ganhei Saiu pra fora a bola Então, saiu pra fora Saiu pra fora a bola Olha, cadê meu outro carinho? Colorido Eu também vou rolar pra fora a bola Eu também vou rolar pra fora a bola Viu? Não, 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 não Que vacu Vai, então falta você subir também Assim, ó Assim, ó Tá, tá resgatando Não dá pra resgatar Vai, pessoal Continua Continua No próximo episódio Vai, tchau Vai, tchau Tchau Tchau